Música Eu vim realizar um molde de caneleira sob medida, personalizada na cacanela de cada um, né? Fica mais individualizada para o jogador e mais resistente, melhora tanto a parte de fibra que é mais leve, né? E maior resistência ao choque, ao contato, ao impacto. A caneleira é feita de fibra de carbono, que é um material mais resistente e mais personalizado e mais leve, né? Do que é feito, do que eles outros normalmente, que é um geral para todo mundo. Então a gente vai fazer uma coisa mais personalizada e mais subjetiva. Tendo uma resistência e uma propriedade de cada um, né? Uma perna sob medida. Demora muito tempo para fazer? Não, o molde demora em torno de 20 minutos. E para ficar pronto em torno de 15 dias. Música A intenção é um material mais leve, mais resistente, personalizado. Então ela é feita sob molde e a gente tem a opção de fazer uma forração extra, uma dupla forração na face da tíbia, que é onde as pancadas agridem mais, né? Uma forração perfurada para ajudar na transpiração, né? E essa camada interna aqui é a forração dupla para a tíbia. E tem a opção de a gente colocar uma foto personalizada, né? Fazer uma estampa que o atleta deseja. Música Fica mais agradável de usar, né? Muitos jogadores não gostam de estar usando a caneleira, mas a gente vai personalizá-la, né? Aí isso vai dar um toque especial nela, tendo a minha família junto comigo dentro de campo também. Então vai ser bastante legal e ter essa caneleira para me proteger também durante as partidas. Mais moderna, né? Então acho que isso nos protege e dá bastante qualidade. Às vezes você não sente durante a partida, mas após o jogo, quando você tira o meião, a caneleira, você vê os hematomas, as marcas, né? Das travas, das chuteiras. Então é mais uma forma de estar se protegendo aí, fazendo a caneleira adaptada propriamente para a minha perna. Música Música Leva muita pancada aí nessa parte aí da tíbia, né? Demais, né? Nem tem que proteger, principalmente eu que tá sempre dividindo ali, dando chegada mais forte. Vamos proteger bastante aí para não ter perigo de uma fratura, alguma coisa assim. Dá uma porrada ali, você nem liga, o sangue tá quente, né? Então vamos colocar isso aí para proteger mais ainda. O que você vai colocar de foto aí? Vou colocar uma foto na minha família aí, né? Meu filho, minha esposa, meu filho mais novo que acabou de nascer e vou colocar uma fotinho deles ali. Ah, proteger a turma aí, né? É importante. Precisa, as perninhas, né? Perninhas, preciso delas, eles também precisam. A gente depende delas para tudo, então, proteger. Música Música Música